E essa decepção aqui foi pelas palavras que a Andréia falou. Talvez ela tenha tempo de me conhecer, entender que eu não tô aqui por outro objetivo que não seja o mesmo que o seu. Essa sou eu. Se eu entrasse nesse portão aqui dentro e me perfazesse, eu não seria eu. Eu sou eu, sangue nos olhos. Se eu tiver que mandar pra ***, eu mando. Se eu tiver que mandar ***, eu mando. E se eu tiver que falar, eu falo e na cara. E eu não mando recado, não. Porque eu não tô aqui pra mandar recado pelas costas. Porque eu não sou fofoqueira, não sei me perfazer em momento algum. Tem pessoas que gostam de passar panos quentes na situação. Eu não passo panos quentes. O que é panos quentes? Panos quentes é quando a pessoa tá lá fazendo uma situação e ela vai lá e te amenizar a situação. Que é o caso do Naim. Que sou eu. Que ele fez panos quentes naquela situação do voto. Você achou que foi panos quentes? Achei. Não, não. Agora eu tenho que ser... Eu achei que foi do coração. Foi de coração. O meu voto foi de coração. E votaria de novo nele. Então, peraí. Obrigado. Não foi isso que você disse. Então, você se justifica na situação pra não ficar... Deixa eu só falar uma coisa. Agora, se eu tô falando... Não, peraí. Agora eu tô falando... É que ali... Quando eu terminar, você justifica. É que ali... Um fala, outro termina. Deixa eu concluir... Não, eu só quero... Eu já vou entender. Deixa eu concluir minha linha de raciocínio. Eu não quero entender nada. Eu já entendi. Acho que eu não sou... Eu não tenho nenhum problema. Eu consigo captar entendimento. É o que você tá falando. Não, então... É o que eu entendi. Opinião. Não é o que eu tô falando. É o que eu entendi. É o que eu falo. Não, é a minha opinião. Eu não entendi. Mas se você não conhece a gente, como que você falou que eu sou um empresário bem-sucedido? Você mesmo fala. Eu não falei. Onde você ouviu? Se você tem 250 funcionários... Onde você ouviu? Se você tem 250 funcionários... Graças a Deus. Eu quero a joelhar. Obrigado, Deus, por mim eu tenho 250 funcionários. Qual o problema? Isso, então eu não era um empresário bem-sucedido? Aí que você se engana. Aí que você se engana. Ah, eu me engano. Aí que você se engana. Então, você não pode falar o que você tem. Se você realmente quer deixar. Se você realmente quer deixar a sua vida pessoal lá fora... Eu deixei. Você não entraria aqui dentro e falaria quem você é, o que você faz. Você tem 250 funcionários, que você faz isso, que você faz aquilo. Ou você realmente vive a sua vida aqui dentro. Isso te incomodou? Isso não me incomodou, não. É que você está sendo hipócrita. Obrigado. Hipocrisia é assim. Obrigado. Isso é hipocrisia. Beijo, bebê. Não, vamos concluir. Vamos concluir. Beijo, bebê. Não, vamos terminar. Vamos terminar. Continue aqui no jogo pra um dia você ser capaz de fazer o que eu faço. Elisa, eu não tenho nada contra você. Eu também não. Muito pelo contrário. Te acho uma pessoa neutra, uma pessoa pacífica. A de bala, eu sei que a gente não deve trazer nada lá de fora. Mas não tem energia, não bate. E não faço questão alguma de ter troca, amizade. Porque realmente eu acho que sai muita porcaria da tua boca. Eu acho que é uma burrice que o outro trazer com ele lá de fora pra tentar me julgar aqui. Se você fosse uma pessoa um pouco mais coerente... Peraí, peraí, peraí. A gente escutou você. A gente escutou você. Você fica quieto. Você viria aberto. Fica quieto, rapaz. Fica quieto. Não manda eu ficar quieto, não. Não manda eu ficar quieto, não. A gente já ouviu. Não manda eu ficar quieto, não. 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 Fala direito comigo, mulher. Fala direito comigo. Fala direito comigo. Fala direito comigo. Tá gritando com a mulher por quê? Tá gritando com a mulher por quê? Eu não estou falando. Tá gritando com ela? Deixa eu te falar. Cala a boca. Então deixa ela falar. Cala a boca. Cala a boca. Não vou calar pra você, rapaz. Não vou calar pra você. Amor, deixa eu te falar. Você é um otário, rapaz. Você é um otário, rapaz. Você é um otário, rapaz. Não pegue as palavras dela, não. Então vamos. Não pegue as palavras dela, rapaz. Olha só. O que eu disse. Silêncio! O que eu disse. Desde lá de fora, eu não tinha uma simpatização. Mas eu comprovei aqui dentro... Certo. Que realmente era o que eu achava. Certo. Ouvi muita b**** da tua boca hoje. E é a minha opinião. Entendeu? Então na minha concepção, tu fala muita b****. E pronto. É isso. Não vai ter troca nunca. Obrigado. Nem preciso. Tá sendo martelado um assunto, um assunto, um assunto, um assunto, um assunto. Já foi explicado. Não, você não explicou. Nós não vamos explicar novamente. Eu ainda não recebi a explicação. Cabeça de sardinha é o Rogério com a Baronesa. Dinei com a Érica. Cartoloco é cabeça de sardinha. Cabeça de sardinha. Pelanza também. E abaixo deles vem o corpo da baleia que aí vira um grupo do Bruno Passa. Eu acho que com certeza também o Haddad. Esse assunto da baleia, da sardinha, eu não gosto mais de falar disso. É, mas é que foi o seu posicionamento. Ok, mas se não entenderam, eu não tenho mais o que explicar. A gente não sabe se o público tá cansado. Entendeu? Eu nunca sabia o que que é isso. Vamos tirar a página aí. Vamos mostrar coisa nova pro público? Eu entendi seu ponto. Entendeu? Sobre a analogia que você fez da baleia, não é que falta inteligência pra ninguém aqui. Jamais disse isso. O que todo mundo quer entender é... Jamais disse isso. Não usa um elogio que eu fiz pra você pra menosprezar os outros. Tudo bem. Ok? Tudo bem, ok. A conversa é aqui. Não leva pra lá. A conversa é aqui. Centraliza. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu lembro de cada palavra que foi falada no ao vivo lá embaixo. Vocês passaram por um momento de pressão quando a Adriana perguntou. Afinal, Albert, quais são os nomes, quem é rabo, quem é isso, quem é aquilo? As primeiras palavras que você falou, Albert, tá gravada. Eu não posso fazer nada se nem todo mundo entende uma metáfora. Foi isso que você falou. As suas primeiras palavras já ofenderam todo mundo. Quando eu falo de uma forma generalizada, são amostragens também que eu tenho. E eu uso exemplos, assim como eu já ouvi muitas palavras pesadas aqui, atitudes pesadas, que me machucam. E não é por causa disso que eu vou dar lição de moral ou eu vou ficar toda hora crucificando uma pessoa. Acabou. Poxa. Agora minha última mágoa, tá? Tomem cuidado com esse ao vivo, com essa pressão do ao vivo. Porque vocês colocaram o meu esposo numa caixa que não lhe cabe. Quem só assiste aquele ao vivo vai achar que o meu marido, que foi super ativo, que sofreu nos dois primeiros dias, porque ninguém foi até ele, como ninguém foi atrás de ninguém aqui. Nós somos o primeiro casal a ter contato. Sim, então por isso a minha tristeza e a minha decepção. É, ontem, ontem eu tive uma, ouvi um lance seu com a Michele, que até me confortou um pouco. Quando vocês saíram da prova e tal, a Michele falou, ah, o negócio era de profundidade. E você falou, o que é profundidade? Eu falei, poxa, agora eu entendi. O passa de repente, tem algumas coisas de vocábulo que ele não vai entender. Não. Não, não, não. Eu tô falando, profundidade é uma coisa comum. Você pegou um pedaço da conversa. Pegou um pedaço. Pegou um pedaço. Olha isso. Ah, não, aí não dá. Deixa eu concluir. Não, não. Não, não. Não, não. Você tá colocando limitação nele, Albert. Não, não é isso. Não tô colocando. Colocou sim. Colocou sim. Eu estou dizendo que tem coisas que às vezes a gente pode falar e a pessoa não interpretar. Não, esquece isso. Vai ser pior pra você. Você tem vantagens. Por quê? Porque você trabalha com isso. Eu estudei o reality, como o Rogério falou. Ele chegou lá em cima. Ela trabalha com isso. Ela trabalha com o quê? Ela trabalha com o quê? Ela tá se queimando sozinha. Ela tá se queimando sozinha. Ela é demais. Ela tá se queimando sozinha. Sensacional. Fica por fonte com o gênero na tua vida. É o primeiro. Eu sou assessora também. Eu queria... É porque você não sabe falar. Por isso que vocês precisavam de um assessor. Assessoria. Se soubesse falar, se batesse no peito e soubesse fazer alguma coisa, vinha com assessoria. É. Ela é demais. Ela é demais. Eu não falei que ela é ruim. Você é f***. Eu falei que ela é boa. Albert, Albert. Só que tem uma coisa. Permissão, permissão, permissão. Existe... Eu tô falando, amigo, perdão. Meu Deus. Existe sim uma condução... Não. Não. Na prova da altura, eu cheguei pra você e perguntei. Fala. Como é que você conseguiu fazer? Aí você falou, foi ele que me passou. Ele chegou e falou, não, foi ela que me passou. Não, mas eu olhei um outfit. 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 Vou falar uma coisa. Sintonia é diferente de vocês. Não, Adriana. Ele te cala. E você falou de lançá-la. Ele manda em mim, eu aceito. Eu deixo. Isso não tem problema. Querida, você trabalha com isso. Então, se vocês não tiverem cabeça, vocês vão seguir a suspeitora. Gente do céu. Adriana, desculpa. É só isso. Adriana, deixa eu falar. Não sei aceitar. Não sei aceitar. Eu sou fraca. Eu tô aqui. Não é você. Não é você. Brasil tá vendo. Você compara que Rogério faltou com respeito com a sua esposa. Você faltou com respeito comigo também. Então, pimenta com os outros. É desprezo. Não é, Muzuzinho. Não é, Muzuzinho. Ah, meu amigo. Aí você passa com o seu peito estufadinho. Não, peitinho de polvo que você disse. Peitinho de polvo que você disse. Você acha que ninguém vai fazer com você? Você tá muito enganado, meu filho. Em relação a eles, vai ter um combate sempre. É uma santa, mano. Eu não entendo. Eu não sou uma santa. Eu sou verdadeira. E o que eu tenho que falar, eu falo. Falsa. Me diz por que eu sou falsa. Fingida. Falsa. Fala por quê? Ela falou fingida. Eu já falei isso pra ela. Eu falei isso pra ela. Mas você falou pra mim. Eu falei na sua cara. Fingida. Fingida. Fala fingida. Fala fingida. Fala fingida. Fala fingida. Ela me peita aqui dentro porque ela sabe que eu não posso voar nela. No momento eu fui falsa aqui dentro. Fala em que momento eu fui falsa aqui dentro. Você tá rindo da minha mulher? Você tá rindo da minha mulher porque... Não posso rir? Fica ali. Eu terminei de falar. O problema é que... Parabéns. Então o palhaço são vocês. Palhaço é você. Então fala por que eu sou... Palhaço é você. Fica aqui. Eu terminei de falar. Fica onde eu quiser, irmão. Por que que eu sou falsa? Por que que eu sou falsa? Fala. Por que que eu sou falsa? Coitada de você, Carol. Coitada de você. Coitada de você. Que não tem cara de chorar na cara da pessoa. Eu falo que você é falsa. Tá ridículo. Qual motivo? Ridículo. Verdeteira. Qual motivo? Verdeteira. Verdeteira. Meu dente tá bem escovado. Meu dente tá bem escovado. Meu dente tá bem escovado. Tá bem escovado. Então vamos voltar lá pra gente falar. Tá bem escovado, meu dente. Acho um desrespeito. Você pode sim se posicionar, mas sem ofender. Mas desde o momento que já começa a ofensa, aí não dá. Você pode me chamar do que você quiser. Falsa não cabe para mim. A sua cara me dói. Você veio falar que meu marido te peitou e o seu. Que peitou uma mulher dessa idade. Diferente porque ela peitou ele primeiro. Como sempre, como sempre, vocês dois querendo meter outro casal na pauta. Que você não tem peito pra peitar a nossa discussão. Te mancha, garota. Vocês são muito arregão, velho. Vergonha de vocês dois. Vou te falar, ó. Feriado. Feriado, bebê. Aprendeu, né? Aprendeu. Aprendeu. Você é verdadeira pedona, padre. Você não dá ideia pra maluco. Você não dá ideia pra maluco. E eu pedi uma discussão. Você falou. Você é homem para o que você fala. Você é homem para o que você fala. Homem, pra mim não falta. Ser homem pra mim é o que não falta. Você é homem pra mim é o que não falta. Falhaço. 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 Não. Amor, eu estou falando para a mãe. Eu não quero que o balão... Ei, 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 ei. Olha, eu não quero, eu não quero. Eu não quero que me segure. Abaixa, abaixa a boca. Não, não, não. Vai recorrar? Vai recorrar? Que burra? Eu tô assumindo. Desculpa pra ela. Desculpa pra ela. Desculpa pra ela. Tira a mão de mim. Você falou pra pedir desculpa. Não vou agredir não. Desculpa pra pedir desculpa. Você é maluco? Eu vou pedir o palhaço. O palhaço. Peitão. Você é um peitão. Tá demais, tá demais. Posso só falar uma coisa, Matheus? Por favor, vai chamar a Brenda que é uma baita falta de respeito. Um casal tá dando posicionamento, ela não tá aqui. Isso pra mim é uma falta de respeito com o programa e principalmente com a gente aqui porque parece que a gente tá igual otário. Ela simplesmente saiu, deixou o Matheus lá sozinho, não quis nem ouvir. Então eu acho uma falta de respeito assim com todo mundo que tá abalado por diversas situações. Eu estava esperando alguém levantar essa questão. Caso alguém não levantasse essa questão... Obrigada. É o mínimo. É o mínimo que você tinha que fazer. É o mínimo, Branda. Que ela vai se enervar, que ela vai discutir, isso eu julgo natural. Só que até aquele momento ela não tinha saído do eixo dela. Por que que ela não consegue só dar um passo pra trás? E dessa vez não se permitisse chegar num lugar de discussão, de gritaria, de estresse pra todo mundo. Um casal tá se posicionando, você não ouve, cara. É difícil, mano. Entendeu? É difícil. Você ainda levantou na sala, em alto e bom tom, a palavra ingratidão. Nossa, com todo mundo do programa. Ainda bem que tá gravada. Você falou, vocês são ingratos com todo mundo do programa. A gente não tá falando que você não tem compaixão com ninguém, Branda. Não é questão de compaixão. A gente só vai ter respeito pela dinâmica. A gente só vai ter respeito pela dinâmica. A gente fala sobre ingratidão minha e Daane, você levanta e tem um monte de gente trabalhando aqui. Eu não sou obrigada a ouvir tudo que estão falando da gente. Eu não sou obrigada. Tu tá aí de palhaço. Ele teve o peito pra ficar aqui. Eu briguei com o meu marido. Você deveria ficar aqui. Eu fico aonde eu quiser. Aonde eu quiser, aonde eu quiser. Ela não consegue respeitar. Ela não consegue respeitar Não dá pra ser assim, mãe Graças a Deus que tá gravado